Fala pessoal, vejam, blockchain, para fazer o sinal, você faz uma mão aberta e a outra com a letra V, e faz este movimento com a mão em V. Bate, vira e dá esse contorno, blockchain. De forma resumida, blockchain é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de algum tipo de informação pela internet. São pedaços de códigos gerados online que carregam informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente, daí o nome, block, que vem do inglês significando bloco, e chain, também do inglês significando corrente. É esse sistema que permite o funcionamento e transação das chamadas criptomoedas ou moedas digitais. Talvez você esteja se perguntando, blockchain é a mesma coisa que bitcoin? Não, blockchain é a tecnologia que possibilitou a criação do bitcoin e de outras criptomoedas, como o Adder ou Litecoin. Mas, ela pode ser usada em diversas outras aplicações. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. E aí Tchau, tchau.